E agora a gente vai pra quadra, ouvir aí o Ricardinho do Magnus Futsal. Começou muito estranho, né? A gente não tá adaptado a jogar dessa forma. Agora é ir pro vestiário, escutar o que você tem pra falar, pra se Deus quiser voltar melhor. E pelo menos diminuir o placar. Aí, portanto, o Ricardinho, que é um garoto, né? 22 anos. Muito bom jogador. E joga demais, né, Paulinho? É.